A CIDADE NO BRASIL Aqui estou eu! Pismo Beach! Espera aí! Isto não parece Pismo Beach? Eu provavelmente vou ter virado à direita em Albuquerque! Uh! Olhem para o tamanho desta enorme dispensa de cenouras! Hum! Onde é que eu estou? Parece que estás perdido no tempo, meu caro! Uh! Isto é meu! Isto aqui é lado nenhum! Lado nenhum? E sabes como é que posso voltar a algum lado? Claro que eu sei! Tu tens de ir de uma era para o outro e encontrar relógios como este! Boa! Eles vão abrir-te novos locais e vão progressivamente guiar-te de volta ao presente! Oh! Caraca vai chorar! Oh! Tu é do rei! Apanha-se coelho! Vai, vem! Uau! Mas que grande cenoura! Estejam muito caladinhos! Eu estou a caçar coelhos! Uau! Vem tomar o solvite rebelde de Paiaciela! Jô, Jô! Ihihihihihi! Coelho estufado! Ihihihihi! Vamos sair daqui, Maggi! Ok, Chef! Que maravilhosa espécie terrestre para testar na minha experiência do modelador espacial! Paiaciela! 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 Iuuuuu! Paiaciela! Isto da chama muito sagrado! Uuuu! Paiaciela! E aí! É o que você está fazendo? Ei! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaah! Duuuuuuuuuuu! Tô pronto, legal!